Teste genético para atletas. Você sabe identificar qual o melhor esporte é geneticamente mais compatível para você? Qual que você vai performar melhor? Isso já é possível. Através da análise de uma amostra salivar encaminhada para um laboratório europeu, pode-se identificar qual sua predisposição genética a determinados esportes. Se é esporte de explosão, de resistência e também identificar a sua reserva metabólica, o seu perfil oxidativo e a sua taxa de resposta metabólica. Se você consegue realmente expressar quadros inflamatórios quando você passa do ponto do seu treino, se você tem sintoma, isso é bom para evitar lesões ou se você realmente inflama de maneira silenciosa. Esse é o pior perfil. E também a sua reserva metabólica e o estado metabólico que você se encontra hoje e qual a sua perspectiva futura, até onde você pode alcançar. Os testes genéticos também podem te direcionar o tipo de treino, a intensidade, a duração e também te direcionar qual desses perfis metabólicos esportivos vão causar o maior benefício e o melhor rendimento para a sua saúde. Se você quiser saber mais sobre o esporte ideal para você, comente em genético.